Música Futebol em geral tem uma função social muito importante no desenvolvimento da criança e do adolescente. E o Santos Futebol Clube tem a proposta de trazer atividades socioeducativas para que reflitam além das quatro linhas. O objetivo da gente é que as crianças e adolescentes formadas aqui possam levar para elas informações que vão carregar para a vida toda. Então o nosso objetivo é fazer um trabalho de orientação e formação. Música O Santos ele realiza um trabalho social dependente de qual categoria. Você está formando homens, formando caráter. O esporte é o melhor meio de você promover essa mudança no garoto que vem às vezes de favelas, vem às vezes de locais tão ruins. Eu acredito que para a gente educar esses meninos nós temos que trazer fatos concretos. Pessoas que tiveram uma vivência, principalmente no futebol. Faz um mês que nós aceitamos esse convite. O Andy tinha um desejo de conhecer o Santos Futebol Clube. I will never forget this day for the rest of my life. It's been my dream to come to Brazil, but to come to Santos and be here to do what I've always wanted to do and help children. It's just amazing. I'm not an activist. What I am is just about making positive change for the future for children. I'm here for a reason, and the reason is that I want to help children to be able to be free to speak out about any abuse. Nós queremos alertar o menino, mostrar, primeiro explicar o que é assédio sexual, abuso e exploração para o jovem. Como que ele vai denunciar algo que ele nem sabe o que é? Hoje nós desenvolvemos um protocolo dentro do sindicato para receber as denúncias e encaminhar as denúncias. Primeiro damos suporte psicológico para ele, se assim ele desejar, e o que ele precisar. Uma ida à polícia, advogados, nós temos esse primeiro contato. A porta do sindicato está aberta para ter esse primeiro contato com o jovem. Educação e prevenção, e isso é apenas uma das ferramentas que você pode usar. E isso vai levar um longo processo, mas isso é apenas o começo de uma jornada, e isso é o que queremos fazer. Mas é tudo sobre parceria, é tudo sobre multiação, é tudo sobre todos se juntar para fazer uma mudança. O Santos tem uma marca, Meninos da Vila, é uma marca internacional, e tem que ser respeitada, e nós respeitamos, e vamos fazer essa marca brilhar ainda mais. Protegendo toda a nossa base, e torcendo sempre para que nós tenhamos o máximo possível daqueles que chegam no topo. Mas mais do que os que chegam no topo, é criar o cidadão. E é o cidadão, com certeza absoluta, se ele passa conosco aqui em algumas categorias, mesmo que ele desista no meio do caminho, ele já tem um caminho a percorrer, que é a escola, é o caráter, é a cidadania que ele tem que exercer para a vida toda. Legenda Adriana Zanotto